Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltariam xícaras Me atrasaria só pra picar de peguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer escoço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te leva Uma garupa grave sem preta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor Que pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, com que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltariam xícaras Me atrasaria só pra picar de peguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer escoço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te leva Uma garupa grave sem preta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor Que pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, com que você chegou Pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Obrigado.